Gente, eu quero falar agora do Destino SC, porque o de hoje faz um passeio até a estrada bonita em Garuva. Vamos mostrar um lugar que pode te levar a outros tempos. Isso mesmo, vamos chamar aqui na tela? Vamos lá, veja só o Destino SC de hoje. Santa Catarina é rica em cultura e tem diversão para todos os gostos. Confira! O museu é uma espécie de viagem de volta ao tempo. O acervo é composto por mais de 100 motos e 140 bicicletas que marcaram época e deixaram saudade. Afinal, quem não lembra ou pelo menos já viu em foto a famosa Monareta. A bike de pneus pequenos e quadros coloridos que vendou como água na década de 70 e 80. Indo um pouquinho mais longe, encontramos por aqui também a réplica da Grande BI de 1875. Uma época em que a pedalada exigia muito mais equilíbrio. E o que falar da Monarque 1964 com direito a farol e rádio? Uma bicicleta um tanto moderna. Quando o seu Rodolfo olha para toda essa variedade e diversidade, fica orgulhoso e emocionado. E não é por menos. Foi ele quem restaurou uma a uma. Meio século de dedicação para deixar tudo pronto e realizar o sonho de infância. Eu não conseguia ver as coisas e ir para o ferro velho. E quando eu abri a minha oficina, eu comecei a pegar bicicletas usadas em conta de nova e tal e reformar. E aí me chamou muita atenção que eu tinha uma bicicleta bem antiga e todo mundo ficava olhando e adorando. Aí me veio a ideia de eu continuar esse trabalho. Levei 50 anos, mas estou aí com o sonho realizado. O Museu de Duas Rodas, localizado na Estrada Bonita, tem há cinco meses. Quando sobra um tempinho, o seu Rodolfo e a esposa, parceira do projeto, param para observar as antiguidades e eleger as preferidas. O xodó do aposentado, por exemplo, é a estandar italiana, de 1949. É a lambreta mais antiga, bem dizer, porque a lambreta nasceu em 1947, na Itália, e essa é uma 49. Dificilmente teria uma lambreta mais velha por aí, nessas condições. Os que gostam do ronco do motor se impressionam com a Honda Dream, que traduzida significa a Honda dos sonhos. Uma motocicleta fabricada no Japão em 1957, com características bem futuristas. Se estivesse à venda, custaria em torno de 20 mil reais. Os apaixonados por lambreta agora, com certeza, vão se impressionar com o modelo que eu vou mostrar. Olha, é um triciclo com carroceria, fabricado no ano de 1960, na Itália, que, inclusive, tem um jeito bem diferente de abrir a porta. É um modelo deixa-a-ver e é uma das relíquias que também está aqui no Museu de Duas Rodas. Motocicleta e bike tem de várias épocas e para todos os gostos. Variedade para deixar qualquer motociclista e ciclista feliz. Foi uma volta ao tempo para mim, foi uma volta ao tempo. Gostoso relembrar épocas passadas. É muito bom relembrar as épocas passadas. Apesar de sentir essas saudades, que parecem assim, falar, puxa, não volta mais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que viveu aquele momento e hoje. A gente está aqui para relembrar. O museu abre aos finais de semana das 10 da manhã e 6 da tarde. A entrada custa 10 reais. Estudantes pagam meia. O acesso à Estrada Bonita é feito pela BR-101, no quilômetro 20, na região de Piraberaba. Vale a pena conferir, hein?